E hoje é dia de chuchu, já lavei, tirei a casca e experimentei para ver se tá amarga. Depois eu cortei de novo assim, azeite, alho congelado, vou deixar o alho descongelar, você pode colocar ou manteiga ou óleo, alho no ponto, você coloca o sal, orégano, mistura tudo, bem misturadinho, bem misturado, até o alho subir tudo, vamos tampar, baixar o fogo, um ponto de tá na salada, você vai inventar, bem crocante, só na água dela, tá, ainda tá só com a água dela, cheiro verde, apaga o fogo, até quem não gosta de chuchu, essa daqui a pessoa come tranquilo,